Oi gente, aqui é a continuação do vídeo do vlog que eu sem querer terminei sem falar pra vocês, então me desculpe gente, mas eu achei uma casa ali e parece que tá abandonada ó, vou filmar pra vocês viram? aqui esse eu não tenho medo porque ele é mais aberto olha gente, como é aqui dentro pronto pronto vamos sair sem sinal dele gente, não achei eles nem sei onde foi parar pelo menos né gente, eu tentei mas eu não achei gente, eu vou embora espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? então já metam o joinha e se vocês quiserem que eu entro em um lugar desativado deixe seu like não esquece de se inscrever e deixar nos comentários que tipo de vídeo, que tipo de vlog que vocês querem gente, olha aqui que legal vocês viram só que legal gente, se vocês quiserem que eu entro aqui dentro é só me avisarem é só me avisarem não é de um like, like mano tinha um homem ali ele tá andando igual bebas e ele ficou me encarando mano, deu muito medo saí correndo cara de cruz então né o vlog foi esse então tchau tchau gente espero que vocês tenham gostado beijo e aí e aí